As minhas últimas entrevistas do que eu tenho falado. Agora, a Sena Madureira não é de um dono, não. A Sena Madureira pertence a todas as famílias daqui do município. A Sena Madureira é de todos os brasileiros, homens, mulheres, crianças que escolheram aqui para viver, porque tem seu povo guerreiro determinado que sabe meter a mão na massa na hora que necessita para que possamos resolver os problemas e eu vou ajudar. Eu não vim aqui, se é 100 sacolão, se é 150, se é 500. O céu é o limite. O que eu venho aqui é reafirmar o que eu puder fazer. Seja eu como empresário, como filho de empresário, seja eu como governador, seja eu como pai, que pai eu sou e tenho família. O que eu quero é fazer o que eu puder fazer para amenizar a dor da população. Nosso secretário de saúde está aqui. Vocês sabem, vocês mesmo são testemunhos que eu estive aqui mês passado. Dormi aqui em Sena. Mês passado não, foi nesse mês ainda, se não me falha a memória. Para me ver de perto as situações. Agora que ele está achando culpado e querer jogar a responsabilidade para o outro é muito fácil. O que eu tenho feito? Cumprir regras. Seja na vacina. A vacina para chegar aqui foi por causa de mim, foi o governador que saiu daqui do estado e foi para São Paulo. Que não perdi tempo, um minuto, porque senão não tinha que começar todo esse processo de vacinação. Se eu não tivesse saído daqui, a convite do meu senador Márcio Vittar e dos nossos senadores, a senadora Maílza e todos os integrantes da bancada federal e para Brasília, para apressar o governo federal do decreto emergencial e cutucar o governo para a federal para que pudesse abrir uma brecha na lei. Porque como o orçamento não foi aprovado, e isso tinha que ser, achar uma alternativa para que esse dinheiro pudesse chegar, Jair, agora, essa semana. E aí, graças a essa nossa ação de provocar o Executivo Federal, através do nosso senador da República e do meu presidente, que é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que em nenhum momento se curvou em querer ajudar, conseguimos aí não atender só o Acro, mais de 200 municípios que estão com problemas de cheias, que estão em decreto emergencial por causa do nível das águas. Então, é uma ação dessas, que é muito fácil estar falando, mas nós temos que agir, que eu pensando no Acro, nós conseguimos aí estender para todo o Acro. E o presidente da República está vindo para cá quarta-feira, o nosso senador me ligou agora há pouco, o Márcio, daqui de Sena, confirmando a solicitação que a gente tinha feito de o presidente vir aqui para ver a situação. Provavelmente, se não mudar a agenda, eu não consegui nenhuma mudança aí, ele está confirmado a vinda dele quarta-feira, inclusive ele virá aqui a Sena Madureira. E aí a gente vai fazer o quê? É com a presença e pedir. Ele vem, não só vem visitar, ele vem aqui estender a mão, amiga, ajudar, ajudar a todos para que a gente possa vencer esse desafio. Eu tenho dito que é com a união que a gente vai fazer trabalho. Cumprimei o pessoal do DSEI, que estava aqui agora há pouco. Tenho cumprimentado todos os servidores municipais, de homens e mulheres que estão se dedicando, os estaduais. Pessoal, vamos pensar, os politiqueiros, pensar de quem está incansavelmente há um ano nessa luta para a Covid, o combate à Covid-19. Ainda mais, ainda tem as cheias e as pessoas estão cansadas. Ainda tem tempo para picuinha, micuinha. A Sena Madureira está muito maior do que isso aí. Eu não tenho tempo para militar com esses prefeitos que não gostam muito de... Eu gosto de fazer barulho, que eles continuem fazendo barulho deles que eu vou cuidar do povo. Muito obrigado.